E aí galera, começando mais um vídeo pro canal, vou tá sobrevoando hoje aqui o bairro da São Pedro Mostrando um pouquinho aqui a da pracinha da igreja de São Pedro É uma pracinha bem organizada, limpa, bem cuidada Como vocês podem ver aí ó, tem um rapaz ali, eu acho que é da prefeitura Fazendo a poda da grama, tá no carrinho ali ó Bem legal né Carrinho desse daí dá pra ficar o dia inteiro trabalhando assim né, de boa Deve ser cansativo esse barulho também, um barulho grande Aí aqui ó, tô indo aqui na frente da igreja pra mostrar pra vocês Pesquisei bastante sobre a história da igreja aqui, quando ela foi fundada É, não achei Mas vou tá mostrando aqui um pouquinho ó Uma igreja bem bonita Aí é a frente dela ó Agora do lado tem o barracão da igreja aí Que é alugado pra festas, quando tem kermesse da igreja aí ó Pra arrecadar fundos né É uma área bastante grande, bem limpa ó Área verde Uma escada ali ó Um lugar bastante passado por pessoas aí Os dias de missa Aí é a frente do barracão ó Onde que eles fazem as festas, tem cozinha ali, tudo certinho Tá precisando de uma pintura só né Mas tá bom Ali atrás ó, a caixa d'água Eu já vou tá indo ali perto A caixa d'água tá precisando de uma pintura faz muito tempo Deu uma chuvinha, as árvores já tá um pouco mais verdinhas Fazia tempo que não chovia aqui Ontem choveu Aí ó Aí a igreja de São Pedro Um dos padroeiros da cidade Igreja São Pedro Apóstolo Passar por aqui mesmo Agora eu vou ali na caixa d'água Tem um corredorzinho ó Da igreja já dá pra ir direto pro barracão ali Aí tá a caixa d'água do bairro de São Pedro Ali no fundo tem uma horta Depois vou fazer outro vídeo aí ó E ali é onde eu vou fazer o outro vídeo O vídeo da Coab Aí tá a caixa d'água Algumas antenas em cima E a pintura tá bem acabadinha É daí que abastece o bairro aí ó Aí é atrás da igreja galera Onde tem a catequese aí e tudo E aí tá aí o meu voo aí ó É E é isso aí galera Até o próximo vídeo Curte, compartilha É um vídeo curto, beleza? Até o próximo vídeo Tchau